No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as principais peças, as peças que precisa aí ter no seu armário cápsula, no seu guarda-roupa inteligente, pra você começar bem essa jornada no minimalismo, dentro do seu guarda-roupa. Então são peças assim, básicas, mas que se você tiver, vão trazer elegância, praticidade, conforto, possibilitar com que você gerencie melhor esse sistema do armário cápsula. Vamos começar com peças únicas. Gente, tem aquele vestidinho que você ama colocar porque é super prático, ou aquele macacão que você gosta muito. Geralmente essas peças têm um valor mais acessível, elas são mais duradouras, mais estilosa e dependendo do acessório você consegue diferenciar a mesma peça transformando ela em vários looks. Eu particularmente amo peças únicas e acho que sim, um armário cápsula, um guarda-roupa inteligente, precisa ter duas ou três peças únicas. Eu tenho um projeto pra esse ano de 2024, investir mais em peças únicas, porque é conforto, é praticidade, você tira a peça do guarda-roupa veste, tá pronta e aí você só vai modificar os acessórios pra dar uma carinha nova pra ela. Nossa, funciona muito, eu não preciso pensar, né? Eu acho que um armário inteligente, um guarda-roupa inteligente, um armário cápsula, ele precisa existir pra fazer a pessoa não precisar pensar tanto na hora de se vestir. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, comenta aí se você tem um armário cápsula, como é que é o seu guarda-roupa, se tá nesse nível, se tem muita coisa, se você quer mudar essa situação, se você quer ter um armário cápsula, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou amar saber. Peças que eu considero principais pra montar um armário cápsula, porque você vai estar sempre bem arrumada. Shorts e calças de alfaiataria, vai trazer uma sofisticação, uma beleza, uma elegância pro look. Além de serem peças super confortáveis, essa peça ela vai te trazer um armário muito elegante. Eu gosto bastante, principalmente por causa da durabilidade dessas peças e por elas serem atemporais. Sai década, entra década, a alfaiataria sempre vai estar em alta. Uma dica muito importante, não importa se é uma peça única, se é uma alfaiataria, você precisa, antes de adquirir essa peça e experimentar, ter o hábito de provar, ter o hábito de ir em várias lojas, ter o hábito de olhar tecido, textura, transparência, qualidade, tamanho. Tudo isso vai fazer com que essas dicas sejam eficientes, porque de nada adianta você trazer um produto que não cabe pra você, pro seu estilo de vida, pro seu corpo, pra temperatura onde você mora. Então é importante verificar esses detalhes. Eu costumo dizer que quem opta pelo básico não erra. Gente, uma calça jeans básica de lavagem escura ou clara, ou uma regatinha branca, preta ou nude, faz toda a diferença. Eu sempre digo que quando você opta pelo básico, você nunca perde, porque o básico ele vai se encaixar em qualquer look e você tendo o básico, ele vai ser a base pra outros looks. Por exemplo, uma blusinha simples, regatinha assim, listrada, branca, preta, nude, você pode colocar várias composições por cima, você pode colocar uma alfaiataria e você vai ficar lindíssima. Aquele pretinho básico que funciona, sabe? Tem que ter o pretinho básico, o vestido, a blusinha, a calça. Uma roupa básica, ela pode ter uma nova cara se você acrescentar acessórios que vão fazer toda a diferença. Dentro dos acessórios, a gente pode citar sapatos, bolsas, joias, sobreposições. Eu sou uma pessoa que eu amo sobreposições, eu tô sempre usando e eu acho que elas fazem toda a diferença no look, na hora de você montar, mesmo ele sendo super básico. As joias, cintos, também vão te ajudar ali a dar uma cara nova pro seu look. Mesmo que seja um pontinho de luz, uma pérolazinha, um detalhe, já vai fazer toda a diferença. Geralmente pessoas minimalistas gostam de joias mais minimalistas, eu também, e eu quase não uso, eu uso mais em eventos, mas faz toda a diferença, eu consigo perceber os looks mudando com esses acessórios. Eu acredito que o acessório, ele vai fazer toda a diferença aí pra dar uma cara nova pros looks. Mesmo que você esteja usando algo básico, você vai conseguir inovar com os acessórios. Bolsas, sapatos, cintos. Eu não sou uma pessoa de usar muito cinto, mas é uma dica boa. Sobreposições, eu amo sobreposições. Eu moro em uma cidade muito quente, mas eu trabalho em locais que tem ar, e a maioria dos locais que eu vou tem ar. Então, eu sempre tô com um casaco, eu sempre tô com um cardigan, então, com um blazer, né, levando comigo pra quando eu chegar nesse ambiente, e eu sou muito friorenta, frienta, não sei como fala. Então, assim, eu fico muito frio rápido, e eu sempre levo essas sobreposições que eu coloco também como acessórios. Então, se você tá com um look todo black, aí você põe uma composição nude por cima, ou caque branca, vai ficar muito linda. Bolsas, eu não sou uma pessoa que tem muitas bolsas no momento. Pra sair, eu só tenho uma bolsa, essa redondinha que vocês viram aí no vídeo. Mas, eu gosto, acho legal, assim, por exemplo, uma bolsa marrom, eu penso em comprar uma bolsa caramelo, marrom, eu penso em comprar uma bolsa preta maior, né, pro trabalho. Tudo isso tá dentro da minha listinha, que também é uma boa dica ter uma lista com as coisas que você sente falta ali no seu armário inteligente, no seu armário cápsula. Ah, eu tô sentindo falta de um tênis pra usar looks mais esportivos. Então, assim, coloca lá na sua lista, e aí vai pesquisando e vai vendo qual é o estilo de tênis mais adequado. Se você tem looks mais lisos e sóbrios, com cores mais sóbrias, preto ou um branco, né, nada muito colorido, porque aí não vai caber muito dentro dos seus looks. Mas, ter essa consciência do que você precisa, do que é ideal pro seu guarda-roupa, o que vai trazer facilidade, praticidade, pro seu dia a dia, na hora de vestir, pra você não perder tempo pensando muito no que você vai vestir, é o ideal pra montar um guarda-roupa, um armário cápsula, ou um guarda-roupa inteligente, né. Então, o fato dele ter essa nomenclatura inteligente, é porque ele meio que já tá ali pronto pra você, já tá, tudo se conversa, tudo se combina, você não vai ter que pensar muito, é tipo, se eu fechar os olhos e pegar, eu sei que aqui tem calças, eu pego uma peça de calças, eu sei que aqui tem blusas, eu pego uma peça de blusa, eu sei que aqui estão os sapatos, eu pego um sapato, se quando eu abri os olhos, eu montei um look básico, incrível, que se combina, o meu guarda-roupa, eu já posso considerar ele um guarda-roupa inteligente, porque eu não precisei nem ver o que eu tava pegando, e ainda assim, eu consegui formar um look incrível. É isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, diquinhas bem básicas, práticas, pra você construir aí o seu guarda-roupa inteligente, o seu armário cápsula, incrível. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, vou deixar aqui alguns vídeos falando sobre o mesmo conteúdo, pra vocês se inspirarem. Um beijo, uma ótima semana pra vocês, e tchau! Tchau!